Sobre os dados referentes ao primeiro turno das eleições municipais 2016, o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia falou sobre as justificativas de voto. No primeiro turno, mais de 64 mil eleitores que estavam fora do Estado tiveram que justificar o voto. O eleitor que não vota e nem justifica o voto e também não paga a multa, ele fica com o seu cadastro aqui em débito. De acordo com a diretora-geral do TRE de Rondônia, a não regularização do título implicará ao eleitor diversas restrições, além do pagamento de multa. Ele não pode abrir conta bancária, não pode se inscrever em concurso público, não pode tomar posse, não pode casar, não pode tirar passaporte, não pode pedir financiamento de nenhum banco, porque tudo é do sistema central. Então ele deixa de ser cidadão, ele fica com seus direitos políticos restritos, até ele regularizar a sua situação. Como é que ele regulariza? Pagando a multa. A multa é um valor pequeno, mas ele precisa vir. Agora, se o eleitor passar três eleições sem pagar a multa e sem justificar, ele tem o título cancelado e as consequências são as mesmas, ele perde todos os direitos políticos. Os eleitores que não justificaram o voto no primeiro turno das eleições 2016, que ocorreu no último domingo, não precisam sair de casa para fazer a nova justificativa. O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia ajudou a desenvolver um sistema onde tudo pode ser feito através da internet. Para este formulário online, anexa digitalmente os documentos comprovantes da viagem, ou de testado médico, a razão que não pode justificar no dia, e aí ele envia online. E a sisteminha tem também uma opção de acompanhar o seu pedido. E não precisa nem comparecer ao cartório. Até o eleitor que está no exterior pode fazer pela internet essa justificativa. No segundo turno, caso o eleitor deixe de comparecer à votação, será necessária a apresentação de um novo requerimento.